Nós acordamos bem cedo e fomos pegar o ônibus de excursão para o meu parque aquático. Estava muito frio. Ele não conseguia dormir porque estava muito ansioso para chegar no Magic City. Quando chegou lá, ele estava dormindo. Como eu já disse, era um dia muito frio e com chuva, então o parque estava vazio. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as vantagens de estar num parque num dia vazio como esse. Essa área aqui estava vazia, mas em compensação os ofurosos estavam lotados. Mesmo com o parque vazio, encontramos alguns seguidores. E para quem pensa que ninguém tem coragem de entrar nessa água gelada, olha essas pessoas. Troféu coragem para elas. E eu fiquei admirada porque não eram poucas pessoas que tiveram coragem de entrar nesse mar de gelo. Já eu e o Levi fugimos dessa parte. Levi não queria sair nem um minuto da piscina de água quente. Para o Levi sair, só na base do revés. Resolvemos dormir lá, então fomos para a pousada. Lá tem três tipos de pousada. Nós ficamos na pousada dos planetas. Eu não sei vocês, mas eu adoro dormir em pousada ou hotel. Para quem já foi lá e já conhece, essa aqui é a parte do Plutão. Agora eu vou mostrar para vocês como que é dentro do quarto. Esse é nosso quartinho e nós não víamos a hora de entrar nele. Porque lá fora estava muito frio. Estava 10 graus. Levi dormiu com três cobertores. Deixa um like para a parte 2.